O Censura Livre estará de volta aqui pela sua TV Diário do Sertão. O encontro é no próximo dia 3 de maio, das 8h às 9h15 da noite. A apresentação é de Joselito Feitosa e Aristênio Marques. Fique ligado, a partir do dia 3 de maio estaremos nós nesse novo formato do Censura Livre aqui na TV Diário do Sertão.